E aí Ai, tomei Hehehe Cri... Ah, tomei as costas Ah, tomei as costas Oh, tem hora que ele só dá fake, tá ligado? Ah, tem hora que eu vi Acabe que o bicho ele deu certo lá Eu vi Da janelinha Esquerda, esquerda Ah, do cara de marcar Ah, mano, esses caras pararam no mira, mano Vocês não tem campo pra um suporte não, velho Parruxar, velho Parruxar 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 Parruxar